Que monte linda de cristal Que adivinha a minha sorte que lindas Meus segredos revelados por você Minha face, meu inverso, meu amor Que brilhante transparência em nós Que nos faz ficar tranquilos de amor Nossas bocas saciadas de prazer Viva amante silencio em você Nossas bocas saciadas de prazer Linda amante silencio em você Você é amor Música 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 Música